A quantidade impressiona. Só de janeiro para cá já são mais de 32 toneladas de drogas apreendidas em todo o estado. As mais comuns são maconha, crack e cocaína. Localizado no centro do país, o estado de Goiás é rota de muitos traficantes que distribuem drogas em todo o Brasil. Boa parte desses entorpecentes vem de países vizinhos, como Paraguai e Bolívia. As grandes apreensões no estado têm se tornado cada vez mais frequentes. Mas a pergunta que fica é, para onde vão essas drogas? O que é feito com elas? Viemos buscar respostas na DENARC, a Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos em Goiânia, que é responsável pela guarda, armazenamento e incineração dos entorpecentes. Tudo vem para este cofre, dentro da delegacia. O esquema de segurança é muito forte aqui no cofre. Inclusive tem uma câmera que monitora tudo. Eu vou chamar a delegada para abrir, até porque ele é aberto com senha. O Zara já colocou a senha antes da gravação e a droga apreendida em todo o estado fica aqui dentro. Tudo monitorado 24 horas por dia, né doutora? Exatamente. Nós temos esse monitoramento rigoroso, temos um controle de acesso também, nós temos policiais capacitados, armamento pesado para garantir essa guarda que é responsabilidade da DENARC. Essas imagens mostram um comboio da Polícia Civil, levando quase 8 toneladas de drogas para o interior do estado. O local é mantido sob sigilo por questões de segurança. Neste outro vídeo, parte do material aparece em uma esteira, indo para o forno incinerador, onde a droga é completamente destruída. A DENARC, ela tem os armamentos pesados, os policiais capacitados, habilitados para o manuseio desses armamentos. Então, é tudo feito com muita compartimentação, muito sigilo, muita cautela, tudo redigido em ata, com presença do pessoal do Instituto de Criminalística, que acompanha essa queima, né, que é feita no interior, com empresas parceiras nossas. Uma portaria da Secretaria de Segurança Pública de Goiás permitiu mais agilidade no processo de incineração. É que agora basta tirar a contraprova após a perícia e a droga apreendida já pode ser destruída, sem autorização judicial. Em Goiás, isso é feito a cada dois meses. O nosso cofre, ele fica com quantidades muito menores, o prazo ficou muito mais reduzido. Então, hoje, a DENARC, a partir do momento em que é retirada a contraprova e a droga é periciada, o que sobrou, ela já pode promover incineração de imediato. Antigamente, o cofre ficava abarrotado. Um prejuízo grande para o tráfico de drogas, que está cada vez mais empurralado no Estado. Exato. Toneladas e mais toneladas de entorpecentes que iriam fomentar o crime, mas que agora já não existem mais. A gente tem ideia de que não é um trabalho tanto de enxugar gelo, a partir do momento em que se trabalha com inteligência policial. Então, o tráfico, efetivamente, ele só vai ser combatido quando o procedimento for muito bem feito, quando você fizer o sequestro dos bens desse traficante. Porque a partir do momento em que você mexe no bolso do traficante, você desmantela uma organização criminosa que está por trás daquele traficante.